Segunda, sete e meia da noite. Não temos mais equipe. Não tem rena ruge, nem carapaça. E por minha causa, o Monarque tá mais forte do que nunca. Enquanto eu estiver lutando contra o Monarque, eu não posso me distrair com o meu amor pelo Adrian. Vai atender? Não, não, não. Eu tava querendo te falar. Ainda tem muita coisa que eu não entendo, mas eu tenho uma certeza. Minha vida seria muito diferente sem você. É hora de destruir a Paris velha inteira e criar uma nova cidade. Hora do castigo de você. Paris precisa de heróis mais poder. Ladybug! Multiplicar! Multiplicar? Vamos acabar com isso de uma vez por todas. O Monarque deu o Miraculous do Rato pra Ikari Yosen? O protótipo funcionou, Gabriel. Muito bem. Vamos ao próximo passo. Assista esse episódio duas vezes seguidas. O Monarque tá mais poderoso. 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 O Monarque tá mais poderoso.